Então vamos lá, no próximo aqui eu vou colocar o seguinte, vamos colocar um tamanho dele de 200 também, vamos colocar assim, desenvolvido, aí vocês coloquem a informação que vocês quiserem aí, o terceiro eu vou inserir uma opção de, vamos colocar como se fosse o nome do usuário, usuário, pronto, aqui para ficar um pouquinho maior, vou colocar 150, e aqui vamos colocar no anterior para dar uma sobra aqui, 250, ok, agora vamos colocar, como essa vai ser uma tela cheia, um painel cheio de informações, vou clicar no fundo dele, e ele vai ter que iniciar, inicializar maximizado, vamos só ver como é que está ficando essa estrutura, tem três itens ali dentro, sistema de gerenciamento de clientes, desenvolvido por, e usuário, ok, eu posso alinhar isso aqui dentro do meu painel, tá joia como, vamos selecionar por exemplo, esse primeiro item, ó, e aqui eu tenho a opção de alinhamento dele, ele está com o texto justificado, vou colocar ele no centro aqui dele, vamos verificar, ele tem que andar um pouquinho dentro daquela estrutura, não aconteceu, deixa eu verificar aqui, provavelmente devido ao ajuste desses painéis, então ele não vai permitir realmente que eu altere ele, por ter um outro painel posterior a esse aqui, vou fazer o seguinte, vou entrar aqui, ó, com o espaço antes, e aumentar um pouquinho ele, vai ser o jeito, pronto, agora sim, então ele já é como se ele desse uma margem ali, inicial, ó, não fica tão colado lá, aqui vamos colocar uma data e uma hora, então beleza, como eu coloquei cinco, vamos lá, no, no, aliás, aqui no dois, foi desenvolvido por, ah, aí que está o problema, por isso que ele não está ajustando, eu pulei um, né, aqui, ó, na verdade, eu posso eliminar esse, ok, e aí inserir mais um, pronto, só que aí, esse aqui fica muito colado, o que que eu faço, então, eu vou dar um aumento nesse meu primeiro, então aqui vamos colocar o tamanho dele de 280, pronto, afastou um pouquinho mais, e agora, inclusive, eu estou conseguindo verificar a centralização dele, olha, por isso que não estava dando, vou tirar isso aqui, esses espaços aqui, então não vai adiantar nada, porque ele está centralizado no painel, todos eles, na verdade, eu vou deixar centralizado no painel, então esse próximo aqui também, center, nome de usuário, ok, center, agora, esse terceiro seria a data do usuário, então eu vou colocar aqui, ó, vou colocar data, e a data pode ser, vou colocar 200, porque eu vou querer ela por extensa, e aqui hora, hora, vou colocar um tamanho também, mais ou menos de 200, e aqui a hora é alinhada à direita, lá no cantão, deixa eu ver aqui como é que ele vai ficar, ih, me deu um alerta aqui, porque está aberto, deixa eu fechar, e abrir novamente para ver, ó, então aqui embaixo, está dando para vocês verem tão bem lá, mas agora aqui vai dar, data e hora, essa data pode andar um pouco mais, e a hora ficou bem ajustadinha ali, ok, então eu vou jogar essa data um pouco mais para cá, ó, mantendo ela centralizada também no painel dela aqui, vou fechar, e vou centralizar a data, ok, agora é o seguinte, como que eu faço para colocar a data e a hora atual, né, o usuário aqui, eu não vou entrar nessa questão de login, como eu fiz no sistema financeiro, mas, se você quiser aplicar o login, da mesma forma que eu inseri a data e a hora, aqui, dentro desse, desse, desse campo, nós, nós buscaríamos o, a variável que carrega o nome do usuário, eu cheguei a fazer isso também, né, dentro daquele sistema, então não tem aí, dificuldade nenhuma, eu vou ensinar, então, via código, na próxima aula, vocês acessarem aqui, esses campos, né, dentro desse status bar, e alterar o texto, alterar o conteúdo dele de forma dinâmica.